Bem, estive aqui hoje no gabinete do senador Marcos Duval, convidado para discutir o projeto de lei anticrime. Ele é relator de um dos projetos aqui no Senado. Nos reunimos com a equipe, conversamos e sentimos uma grande incertididade e o desejo de ajudar na tramitação do projeto e também no aprimoramento do projeto. Temos confiança no senador de que o projeto vai tramitar rapidamente perante o Senado. Claro que o tempo, quem decide é o Senado e os senadores, mas é um bom começo. Obrigado, ministro. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado.